Mensagem do dia 25 de fevereiro de 2016 Um rei que deveria estar no seu lugar, outra vez estão rejeitando. Quem se lastima não são vocês, irmão. Serão esses que nunca estão satisfeitos com a vida que Deus nos dá. São esses, sim, que lamentam por terem perdido o crédito. Países inteiros estão indo cada vez mais à falência. Tudo porque não deram importância aos mais pobres. Eles só pensam neles mesmos. Sabe, irmão Papa Pedro II, tu, com o pouco que ganhas, estás sempre satisfeito. Mas esses que já não sabem mais o que dizem, lamentam pela perca que vão tendo. Eu, José, enquanto estava na terra, também fracassei um pouco só. Mas depois vi que a vida é muito mais importante do que querer ter as coisas como a gente pensa. Mas não é por aí, e sim como Deus quer, para o bem nosso. Tu soubeste obedecer e continua sempre obedecendo, onde muitos sentem inveja de ti, irmão, por saberem que foste escolhido por Jesus, nosso Pai e Criador. É ele que sempre faz toda a vontade de quem vem dando o máximo de respeito para com ele. Um rei que deveria estar no seu lugar, outra vez estão rejeitando, que é o centro de sua igreja. E cada vez que esse desprezo vem dando para ele, mais a miséria irá bater na porta desses que se acham donos da verdade. E a verdade dói, pelo pouco caso que estão fazendo, sendo ele o dono deste mundo, que tão logo virá repartir com os mais pobres, que vêm sofrendo tanta injustiça nas mãos desses hereges. E não tu, como eles vêm dizendo, de um santo vivo na terra, como vens fazendo para o nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Pai e nosso irmão. Aqui no céu podemos ver, irmão, como está sendo sincero com ele e com sua Santa Mãe, que é nossa também, Maria, que fui eu que cuidei dela, enquanto esperava nascer o Filho de Deus vivo. E agora és tu, que vem cuidando de sua casa, mantendo todo o respeito junto com este sacerdote, José Filho de Maria e Papa Pedro II.